Está lembrado que no finalzinho do ano passado, em pleno Natal, aqui em Mossoró, em pleno Natal, três rapazes foram assassinados. Um triplo homicídio que foi registrado no bairro Abolição 5. Isso aconteceu no Natal passado, há poucos dias. A polícia civil está investigando o caso e já esclareceu, já sabe quem são as pessoas envolvidas no assassinato e agora pede a ajuda da população para localizar e prender os suspeitos. A décima delegacia de homicídios e proteção à pessoa de HPP aqui de Mossoró acaba de elucidar um triplo homicídio e já apreendeu um menor envolvido nesta ação delituosa. Esse triplo homicídio aconteceu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, no conjunto Abolição 5, onde foram vítimas Edilson Lopes de Oliveira, de 19 anos, seu irmão Edson Lopes de Oliveira, de 23 anos, e Tiago Barbosa de Oliveira, de 23 anos de idade. De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios, os autores do crime Isaac Barbosa Ricardo, Vinícius Souza Brito, João Pedro Nascimento e um adolescente que já foi encaminhado ao sistema socioeducativo aqui de nossa cidade. A delegacia pede agora ajuda da população para que consiga localizar esses três outros envolvidos que se encontram foragidos aqui de nossa cidade e que já estão comandados de prisão provisória, expedidos pela Justiça. De acordo com o delegado Caio Fábio, adjunto da DHPP, a motivação do crime teria sido racha de facção criminosa. Duas pessoas morreram inocentes neste episódio. No caso, o Edson Oliveira e o Tiago Barbosa, que era morador lá da comunidade de Alagoinha, estavam no lugar errado na hora errada. O alvo dos criminosos, segundo o delegado Caio Fábio, seria o Edson Lopes de Oliveira. O delegado informou que ele era integrante de uma facção criminosa, a mesma facção dos que praticaram esse triplo homicídio. Só que houve um racha e os criminosos aí passaram a ameaçar o Edson. Resolveram ir ao conjunto no dia 24 e lá mataram o Edson e também o seu irmão, que não tinha nada a ver. E o rapaz que morava na comunidade de Alagoinha estava na casa dos amigos, comemorando nas festividades natalinas. Agora, a equipe da DHPP está entrando em campo no sentido de localizar os três que participaram diretamente nesse ato criminoso. E, diante disso, pede para que a população ajude qualquer denúncia 181. É uma denúncia anônima onde o denunciante não é identificado. O sigilo é absoluto. Legenda Adriana Zanotto